O dia que São Luís do Maranhão parou. O famoso desafio do balde de macarronada com mais de 6 quilos de comida valendo 4 mil reais. Muitos vídeos viralizaram e muitos tentaram o desafio, mas ninguém nunca conseguiu. Fala galera, bem-vindos ao Corbuti It's. Meu nome é Ricardo Corbuti e finalmente estou em São Luís do Maranhão, na frente do Golden Shopping Calhau, para fazer um desafio que mais me marcaram na história do canal. O balde de macarrão do Podrão de Rua. Exatamente, um balde inteiro cheio de macarrão com vários ingredientes, calabresa, bacon, carne, tudo que você imaginar. Um desafio que ninguém nunca conseguiu fazer antes. E Corbutizão veio até aqui e vai enfrentar esse desafio. Então, por que eu tô com força? Finalmente chegou o dia galera, estou aqui na sala de concentração de shopping, que fica ao lado do palco, onde eu vou devorar o grande balde de macarrão. E eu tô preparado, preparei o estômago, preparei a mandíbula, tô no ponto. Inclusive, estou aqui usando minha camiseta Tech T-shirt da Insider, com esse estilo modal extremamente confortável. Ela tem tecnologia de evaporação rápida de suor, e quando você coloca no corpo, ela desamassa sozinha. E mais que isso, ela é muito mais durável que as peças comuns. Estamos no mês de março, no mês do consumidor, e a Insider tá com uma mega promoção. Usando o cupom CORBUT15, você ganha 15% de desconto, e juntando com os outros acumulados de promoção do site, pode chegar até 38% de desconto. Então não perca essa oportunidade, clica agora no primeiro link da descrição, ou no comentário fixo, acessa o site da Insider e aproveita essa promoção. Usa lá o cupom CORBUT15 e você vai ter acesso a esses descontos exclusivos. Beleza? Então agora, galera, vamos pra esse desafio, que eu tô morrendo de fome. Partiu! Qual a expectativa pro desafio de hoje? Eu sempre estou no pensamento de a gente tem que fazer o melhor possível em tudo que a gente faz. Então eu me preparei e quero destruir esse baú de macarrão o mais rápido possível. Vamos lá! Falta comigo, galera! Desafio o gozo de macarrão! 5, 4, 3, 2, 1, vai! O maior desafio de todos os tempos começou. Eu tinha 40 minutos pra devorar esse balde de 6 quilos. E com a cara tão perto do balde, era assustador, galera. Pra onde eu olhava, eu só via macarrão. E não era qualquer macarrão. Ali tinha salsicha, calabresa, frango, bacon, queijo, presunto, tudo que você imaginar. No começo era um trabalho mental, uma garfada por vez, sem pensar na quantidade total. Eu não sentia só fome. Ali era uma batalha mental entre eu e o Bausch. Naquele momento, ele era o meu pior inimigo. O suor já começava a escorrer e o balde parecia infinito. De todos os desafios que eu já fiz, esse com certeza foi o que mais me marcaram. Desde o ano passado, sonhei inúmeras mensagens e muitos falavam que era impossível. Fazia tempo que eu não me preparava tanto pra um desafio e a expectativa de todo mundo era muito grande. E eu tava disposto a cumprir o que eu prometia. O que você vai se impossível? Não mudei, não mudei, não mudei, não mudei, não mudei, não mudei, não mudei. Solta o botão de rua pra aprovação da ONG e tudo isso aqui em um gol de choque. Pura loucura, loucura. Eu me concentrei basicamente no movimento, garfada, mastiga, repete. O macarrão era tão denso que meu braço já tava ficando cansado. Só lembrando, essa macarronada tá valendo 4 mil reais. Eu acho que ele come tudo. Uns 35 minutos, 35. Na marca dos 5 minutos, eu olhava pro cronômetro, pensava o quanto que meu estômago estava cheio e o quanto que faltava pra terminar. Além da velocidade que eu tava comendo. Isso tudo porque eu tava calculando a probabilidade de eu finalizar o desafio. E galera, eu não tinha certeza se seria possível. Sente a pressão. Metade da macarronada já foi. A primeira metade foi que foi, mas agora ia complicar. Eu já tava começando a me sentir cheio. E o suor escorria sem parar. Eu comecei a precisar de água, mas eu tentei usar o mínimo possível. Eu não sei lá. Procuteil! 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 E eu ficava me forçando a comer mais rápido, porque eu sabia que quanto mais o tempo passava, mais lento eu ia comer e mais difícil seria finalizar. Era uma luta contra o relógio e ainda tinha muito macarrão. Entrar é complicado, isso aí! Sobre São Luís, foi incrível o carinho que todo mundo me recebeu. Claro que foi impossível tirar foto com todo mundo, mas eu só tenho a agradecer. E foi motivador demais para continuar insistindo no desafio. 11 minutos, falta 30% da macarrão. Nessa hora, o suor já fazia parte de mim. Veias saltavam na testa e minha cabeça só repetia. Sem parar, sem parar. Nesse momento, a velocidade já tinha caído muito. E o macarrão parecia não acabar. Mas na hora que eu vi o fundo do balde, eu vi que faltava pouco. Bora com o Luís, velho! Bora com o Luís, bora com o Luís! Eu me despeço por aqui e deixo vocês com o final do desafio. Eu me despeço por aqui e deixo vocês com o Luís! Você vai fazer um futebol! Eu me despeço por aqui e deixo vindo. E aí, eu me despeço por aqui! E aí, eu me despeço por aqui e deixo você com o Luís! E aí, eu me despeço por aqui e deixo você com o Luís! O que é o que é o que é? Bora dar isso aqui rapaziada. Aonde nos comeu esse macarrão? Ó o bucho, ó o bucho! Ó o bucho! Ó o bucho! Bom, galera, é isso aí. Esse foi o desafio básico da macarronada. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu! Tchau!